Quando a tempestade desafia e o medo ameaça Quando a dúvida grita uma nova desgraça Existe no nosso peito um sentir Volta, Romaria Subsiste a nossa alma Uma devoção Volta, Romaria Persiste o nosso olhar Uma esperança, uma força, uma fé Volta, Romaria Um sentir 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 Que nos faz acreditar O amor de cada dia Volta, Romaria Que voltaremos a abraçar Na Senhora da Agonia Volta, Romaria Volta Volta, Romaria Volta, Romaria Volta, Romaria Volta, Romaria Volta, Romaria Muitos anos de rancho! Muitos!